Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estou aqui com o Pedro Pinheiro, ele é músico, e a gente escolheu o iOS R10, que é a câmera que a Canon lançou recentemente, e ela não tem mais aquele tempo limite de gravação de 29 minutos e 59 segundos, o que é muito bom, porque a gente vai captar todas as imagens dessa live no cartão de memória da câmera, a gente vai editar e a gente vai soltando no canal aos poucos. Lembrando que a gente está utilizando o iOS Webcam Chility, ele funciona tanto para Mac quanto para Windows, e ele espelha a imagem que está na câmera para você fazer sua videochamada ou sua live também. Como o R7 e R10 tem entrada USB-C, com o acessório correto você consegue manter o mesmo nível de energia, ou seja, você não precisa ficar trocando de bateria o tempo inteiro, ela vai durar toda a sua live com certeza.